Bom dia, tá muito cedo, velho, não pode falar alto, saquinho de chave, hein, de novo, família do céu, nem conto vocês. Fala no baixo, aqui a patroa tá dormindo, bom dia, vó Neide, gente, a gente não foi ontem, a gente não foi ontem, a gente não foi. A Thais foi pro salão, demorou pra chegar, foi se arrumar, a gente foi sair só dez e pouco, aí eu mandei mensagem, os caras falaram, ah, mano, a festa acabou, a gente só tá aqui na sala agora, no escritório, só tomando uma, trocando uma ideia, fazendo uma afterzinha e tal. Aí eu falei, não vou, né, velho, porra, ainda tava meia hora de lá, aí, enfim, não fomos. Tchau. 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 E aí E aí Lúcia Espirlandelli Bom dia Bom dia Cristael Cintia Araújo Vou nem falar com você Cintia Não me respondeu ontem Me deixou no vácuo Ah, hoje é aniversário do Diogo Verdade Boni, de verdade Ó, nós aqui ó Vou mandar um DM pra ele mais tarde A gente já acordou? Ele acorda cedo? Ah, tá na escola já Ah, hoje vai ser bom dia de festa Ah, hoje é o dia vai esquentar muito, tá ligado? Ah, hoje é o dia, hoje vai esquentar muito Já botei na jata Zero ânimo pra ideia torta Do som bater em pé na porta Tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se não tiver acordado ainda Eu não acordo, cara Impressionante Eu tenho esse negócio dentro de mim Por isso que É fácil ficar mal acostumado Morando comigo Porque olha, eu vou te falar Ah, velho Eu tenho uma disciplina De não incomodar os outros Quem convive comigo e fala Que eu sou chato Que eu incomodo isso e aquilo Vai tomar no cu, mano Eu odeio incomodar os outros Essa é uma parada que É de mim É da minha natureza Não incomoda os outros E acordar alguém É uma coisa muito A coisa mais chata do mundo É ser acordado, né, família? Fala a verdade Eu acho que Isso aí é de peixes Tá explicado Eu tenho maior orgulho De ser peixe, sabia? A Selma Meu marido é ao contrário Ele faz questão de acordar O Selma Gente, sei se chapa Eu demais, né? Eu sou o último dia de peixes Bati na trave Zero ânimo pra ideia torta O meu som batendo em pé na porta Dizendo que eu roubei a cena Cara, olha a dúvida do Júnior 8h33 da manhã Você entra no perfil do cara Vamos ver o cara Vamos ver o cara de Sergipe Sergipano É um É um gênio, man É um Vamos ver se ele é realmente um cavaleiro O cara postou um videozinho no feed ali Tocando violão Um feed da Bigo Ele gosta de música Aí o cara Aí o cara vem na live De um cara casado 8h30 da manhã Eu vou te falar, viu, gente É cada um, velho Nossa senhora Pelo menos mudaram o assunto, né? Nossa, só Deus na causa Ei, Kaique Não, eu tô fazendo na Bigo do meu irmão gêmeo Eu sou irmão gêmeo do Biel, na verdade Não, 8h30 da manhã A dúvida do cara, velho 8h30 da manhã Será que, tipo, o cara acordou Com isso na cabeça? Aí ele falou, ó Deixa eu lá ver o que o Biel tá fazendo O Biel tá na live Ah, vou perguntar pra ele Tipo, mano Tá ligado? Acho que eu não aguento mais um dia nessa cadeira Não, velho Não sei, não Ó o brato, vocês viram? Dá pro fujão? Ó o TV Hoje não é dia, gente Hoje é dia de academia Dia de bike, dia de academia Dia de bike, dia de academia Dia de bike eu não treino Porque senão... Tá ligado? Dia de treino eu não bike Porque... Tá ligado? Tá ligado? Não, gente Tamo acertando ninguém, não Sou assim mesmo Sou tranquilão mesmo Gosto de fazer como? Tá ligado? Gosto de... Eu gosto da piada Gosto da piada Perco com amigo Mas não perco a piada Papo reto Sem caô Deixa eu comer meu paçoquinho aqui Fica suave, viu, gente? Que vocês ficam só... Vocês ficam só esqueirando E não... Tchau... 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 Vamos lá. Bom dia, Patricia Souza. Bom dia, Patricia Souza. E aí, o que vocês estão fazendo aí pelo Dino? Deixa eu ver. 67G, coisa linda. Acho que já vai pra level 23. Próxima parada, só level... Sei das quantas. Só 40 que vai ter... Alguma roupa. Madureira... E aí, Alê? Qual é a Alê? Qual é a Alê? E aí, Alê? Travou não, pô. Hoje eu tô bandida. Semana do meu aniversário, gente. Fiquei dar uns contos. Eu vi, mano. Na hora que o passarinho passou, eu falei, é. Não vai dar pra enganar, não. Aí já logo destravei. Aí já logo... Vai trabalhar, Nani. Eu, hein? Tricolou hoje. Humildemente, pé no chão. Tricolou hoje. São Paulo hoje, na Copa do Brasil, se empatar, vai pro pênalti. Dessa vez, se empatar, a vantagem não é nossa. Ou seja, acho que vai ser força máxima. Até porque é uma competição onde os gigantes não estão. Então, o São Paulo pode... Pode brigar por título. O prêmio da Copa do Brasil é 10% já da dívida do São Paulo. Que empaca o time, tá ligado? E aí, eu acho que essa gestão nova aí vai colocar a casa em ordem. Pode ser que a gente brigue pelo Paulistão, pela Copa do Brasil. Tem Sul-Americana ainda, né? Mas aí, Sul-Americana envolve muito time gringo. Rogério Senna, campeão brasileiro. Rogério Senna, campeão no Nordeste. Mas ainda não foi campeão de nada internacional. Então, tipo, não dá pra dar uma... Como treinador, né? Com esse elenco. Muito menos. Então, não dá pra sonhar muito, assim, com o Sul-Americano. Mas vamos torcer, lógico. E aí, eu acho que a Copa do Brasil vai ser força máxima. Porque é um dos que o São Paulo mais tem chance de estar brigando por título. Porque não tem um Flamengo. Não tem um Palmeiras. Não tem um Atlético Mineiro. Corrige-me se eu estiver errado. Então, acho que hoje vai ser força máxima. Hoje deve tomar um gol, porque vai sair bastante. Acho que uns 3x1, no mínimo. Vai ser jogão. Vai ser bastante gol, eu acho. Não, ganhar vai. Ganhar vai. Mas esses times são... E outro, Manaus também tá aí, ó. Passou por vários times já. São Paulo já passou pelo Campina Grande, Campinense. Manaus já passou por uma galera também, pô. Não dá pra desacreditar, não, família. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. Tchau. Ele tem um cheiro. E aí chegou o hater fixo, acordou, o fuso horário bateu. E o outro também. Cadê sua mulher, Biel? Eu hein, rapaz? Você quer saber da minha mulher, rapaz? Eu hein, rapaz? Vai pra lá também, vai lá. Vai querer saber de uma e de outro, vai. E aí E aí E aí E aí Nove pouquinho pra peinar. Fizeram o ânimo, a ideia torta. Começou um bato, limpia na porta. O que é que é que é que eu vou ver a cena. O que é que eu vou ver a cena. O que é que é que é que eu vou ver a cena. Vou ser viciado, o dinheiro. Vou fazer ele chorar. Não vou não mais. Não é mais bom. Não é mais bom. Não vai ser. E aí 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 Obrigado. 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 Eu ando com o carregador do notebook pra cima e pra baixo. E a fonte do carregador do notebook é uma fonte foda, porque é a fonte do notebook da Apple, né? Então não vai zoar a bateria da camerazinha. Ela filma até em 4K, mas não precisa. Só em HD já tá ótimo. E agora eu vou usar ela. Acabei de descobrir isso, tô felizão. Vou usar ela pra fazer, pra abastecer pro canal, velho. Porque é muito fácil filmar com ela. Ela entra no bolso, ela tem uma capinha. Inclusive, precisa achar essa capinha, velho. Vou procurar depois essa capinha dela aí. Onde será que deve estar? Duvido que eu ache, duvido. Mas ela tem uma capinha. E... Putz, fiquei curioso, agora tô com vontade de laver, velho. Já que eu vou, já que eu vou, já que eu vou. Esse chinelo pisou no chão, não dá mais pra usar. Porque ele é muito, muito branco. Aí toda hora que pisa no chão e usa ele de novo... Já sabe o que acontece com ele, né? Ó, Vânia, caçando borboleda, cara. Vai pra quê, né? Ficar matando borboleda. Tá travado aí? Tá travado aí, família? É, os youtubers, velho. Os youtubers usam. Os youtubers tudo usam essa camerazinha. E ela filma em 4K, tá ligado? E aí, os tivis, velho. E aí, o que é isso? O que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Mato Grosso, pô. Manda ou não manda? Ó, acabou de entrar aí Roberto Carlos. Roberto Carlos na nossa live, gente. A perninha tá molhida de ontem, vamos mentir. Será que o Roberto Carlos é hater? Vamos ver, Matheus. Já veio um textinho pronto aí. São tantas emoções. A gente já fica até... Qual playlist? Eu fui pegar o controle, deixei o controle lá. É cada uma. Não é questão disso não e de 8.2. É que cai a live. A live cai, véi. Entendeu? Aí todo progresso. Bate mil e cem pessoas, tem que bater de novo. E demora um pouquinho. A gente tá com mil e cem pessoas aqui, família. Você tem noção que a gente mantém mil e cem pessoas no aplicativo que não é Instagram. Muito louco, né? Ah, agora você vem, né? Se a mãe sai, você vem, né? Ah. 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 Vem cá, mãe. Vem. Vem. De novo, meu Deus. A gente soltou o pum. Eu ouvi você soltando o pum. Quase caí, quase desinclimei. Ele tá rotando que ele acabou de comer. Uff, foi novo. Nossa, tem uns latidos de cachorro que parecem gritos de gente. Não tem? Achei que fosse um grito agora ali, velho. Eu não gosto de investir em ação, não. Sei lá. Nunca investi. Não tive ainda uma porta aberta, assim, pra... Geralmente, tudo que acontece na minha vida, alguma coisa, tipo, meio que me puxa, tá ligado? Nada me puxou pra ação, nunca. Agora o mercado cripto, eu fui sugado. Pô, não tá ligando a TV, velho. Ah, acho que a Thaís tirou a coquilha. Não. E aí, gente? E aí, gente? Vai, Putinha. Falta o azul. Cadê o azul? Azul! Doz! 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 Obrigado.